Bem-vindo ao canal Eduardo e Ariana, nesse vídeo vamos mostrar o que você perde quando você pega o avião, a gente saímos de Milão e estando indo para Thun em Suíça, então vamos mostrar as vistas incríveis que você perde quando você vai com o avião, vista de carro, imperdível, e eu ainda mostrei um pouco de vistas de drone também, vou te levar nessa viagem. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, deixa um like e aperte o sininho para não perder os próximos vídeos que vão mostrar muito da Suíça e Luxemburgo ainda. Rapidinho uma parada aqui na Suíça, vamos ver se tem um lanchezinho, uma coisa assim, antes de chegar, aqui uma parada, na Suíça, é top demais visitar esse país, vale a pena muito, só a vista é, sim, só que é muito caro, ok, bem grande a loja, tem de tudo aqui, mas é uma das poucas paradas, então, se você perder, você vai dirigir pra caramba também, de novo. Tchau, tchau, tchau. Chegando em Suíça, esse país roubou meu coração. Com as montanhas lindas, altas, com neves no topo, e as águas cristalinas, é muito, muito, muito bonito para ver. Você tem que visitar uma vez, se você tem a oportunidade, e eu recomendo a todos para ir pra Suíça. Só que, você precisa guardar um dinheiro que, qualquer lugar que você vai na Suíça, são caros. Uma vez a gente pagamos de 9 euros só pra pegar 3 guias. Então, se você vem do Brasil, prepara a carteira, prepara a sua poupança, mas se você vem da Europa, dá pra visitar uns dias. E é isso aí, vou mostrar mais um pouco dessas vistas, fica ligado no canal, que o próximo vídeo, vamos chegar em Tum, e vamos mostrar como que é a casinha lá, e vamos mostrar a cidade, vamos mostrar Interlacan ainda, vamos para Luxemburgo, então, fica ligado no canal, se inscreve no nosso canal, deixa um like, e aperte o sininho, pra não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho